Gravação iniciada. Iniciada. Estamos retornando à nossa sessão de quarta-feira, dia 17. Depois do intervalo, continuaremos com as tentações orais. O próximo parece que é o item 66, doutor Luiz Eduardo. Está aí na... O advogado está presente? Sim, presidente. Farei a convocação. O item 66, doutor Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Por favor, verificar mensagem privada no chão. Item 66, doutor Luiz Eduardo. O seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chão. O seu processo será julgado. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, doutora Miriana. Todo mundo me ouvindo, né? Perfeitamente bem. Está ouvindo e escutando perfeitamente. Bom dia, ouvindo vocês. Obrigada. Pronto. Podemos começar? Doutor Eduardo, é relator do processo do item 66, recorrente Fundação Edson Guerrano, interessado em Fazenda. Doutor Luiz Eduardo, com a palavra. Perfeitamente, senhor presidente. Trata-se aqui de imposto de importação e PII. O período vai de setembro, não, de dezembro de 2004 a janeiro de 2005. O assunto de fundos e processo administrativo fiscal se há cabimento ou nilidade do lançamento para prevenir recadência. o recurso foi do contribuinte, conforme o senhor apregou. Originalmente, houve um lançamento de altifração de imposto de importação, IPI, juros e multa de ofício por, no entender da fiscalização, importação sem recolhimento dos impostos por força de decisão judicial não transitada e julgada. Trata-se do agravo instrumental 60081-C da quinta região no âmbito do mandado de segurança 2004-8100-0264-84 da segunda vara federal do Ceará. O assunto dessa ação judicial seria a imunidade do imposto de importação e do IPI, bem como não incidência de PIS e COFINS, por conta da imunidade recíproca. Já a fiscalização entende que essa imunidade seria restrita a imposto sobre patrimônio, renda e serviços. Bom, foi feito o lançamento, foi impugnado pelo sujeito passivo requerendo cancelamento do auto de infração, alegando, basicamente, do mérito à imunidade. Mas a delegacia de julgamento em Fortaleza no Acórdão 0824-299 deu provimento parcial à impugnação para considerar a definitividade do lançamento por opção pela via judicial, exceto quanto à multa de 75%, que não teria sido apreciada pelo judiciário. Negar provimento à impugnação quanto a essa multa exonerou parte do valor em decisão condicionada à decisão definitiva no processo judicial, entendendo que não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos 4 e 5 do artigo 151 do Código Tributário Nacional que fala de concessão de liminária e medida cautelar. a suspensão do débito tem ocorrido antes do início de qualquer procedimento do ofício relativo. Muito bem, no recurso voluntário o sujeito passivo reiterou as delegações da impugnação e sobreveio à decisão recorrida. Essa decisão 3301 004 103 se não me engano o conselheiro doutor Valsir estava compondo o colegiado à época. Conheceu em parte quanto à multa de ofício lançada e na parte conhecida negou o provimento ao recurso voluntário. Inconformado o sujeito passivo interpôs recurso especial para discutir a inaplicabilidade da multa de lançamento de ofício quando o crédito for constituído para prevenir decadência e cuja exibilidade houver sido suspensa. Trouxe como paradigma o acórdão 3201 003172 e defendeu o entendimento de que não cabe a multa ainda que haja falta de causa de suspensão da exibilidade no momento do registro da declaração de importação. O presidente da Câmara negou seguimento ao recurso especial primeiro por falta de cortejo calíntico. Então, sujeito passivo interpôs agravo ao qual foi dado o provimento parcial determinando nova análise do recurso especial pelo presidente da Câmara. O presidente da Câmara então em nova análise negou novamente seguimento por falta de demonstração da legislação interpretada divergentemente e por falta de similitude fática entre o recorrido e o paradigma. Foi interposto então novo agravo pelo sujeito passivo ao qual dessa vez foi dado provimento parcial para admissibilidade do recurso especial. A Fazenda Nacional em contra razões pede preliminarmente negativa de conhecimento ao recurso por não ter sido no entendimento dela demonstrada a divergência e no mérito negativa de provimento para a manutenção da decisão recorrida. É o relatório senhor presidente. Doutora Eliane você já tem 15 minutos. Ok. bom dia a todos cumprimento todos os conselheiros na pessoa do conselheiro presidente doutor Rodrigo como bem brilhantemente relatou o conselheiro relatou certo aqui eu venho pedir o julgamento do recurso especial certo em decorrência do paradigma que foi que nós oferecemos pelo acórdão paradigma 3201003172 que foi proferido pela primeira turma da segunda crama da sessão de julgamento o que é que está ocorrendo na verdade houve uma multa de ofício o qual o entendimento do fisco foi que o que a minha declaração de importação consta como procedimento de ofício e o que nós vemos é o que a gente vem alegando tanto na oportunidade da interposição do recurso voluntário na oportunidade da interposição do recurso especial com o qual nós demonstramos claramente o cotejo analítico a divergência que foi gerada nas turmas desta deste do CARF como também demonstrando que houve uma interpretação ao artigo 63 da lei 9430 barra 96 certo que o que a declaração de importação ela é um ato do contribuinte não há nenhum procedimento de ofício do fisco inclusive na na decisão do paradigma ela vem justamente dizendo isso certo a súmula 17 do conselho que não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos para prevenir a decadência que foi o caso houve a decadência certo para prevenir essa decadência houve a labratura do alto de infração que é importante a gente estar atento a data da labratura desse alto de infração a data da labratura desse alto de infração foi 5 do 10 de 2006 que deve ser o marco inicial para considerar o procedimento do fisco certo acontece que a fundação Edson Queiroz está comparada por uma decisão liminar no qual já se havia a suspensão do crédito tributário em 12 de junho de 2005 albergando todas as demonstrações as declarações de importação ou seja não cabe nenhuma multa de ofício aqui porque o ato do contribuinte já estava sendo não é o ato do contribuinte perdão a suspensão do crédito tributário já estava concedida amparada judicialmente pela decisão liminar ratifico mais uma vez no dia 12 de junho de 2005 e a labratura do alto de infração foi quanto? foi 5 do 10 de 2006 não se pode levar aqui em consideração a data do registro compulsão dos folhas processuais do processo administrativo se formos nas folhas 2, 3, 5 do recurso voluntário a gente vem trazendo o que? que não se pode considerar a data do registro na declaração de importação dessas duas DIs que uma foi 9 do 12 de 2004 12 de 2005 certo? e sim a data da minha decisão liminar porque esse foi o marco da gente certo? o que? tínhamos a suspensão da atividade do crédito em 12 de 2005 a labratura do alto de infração foi quando? 5 do 10 de 2006 então não há razão para ter sido aplicada a multa de ofício tendo o Fisco Federal alegado o que? que a data do registro da declaração de importação foi antes da concessão da medida liminar quando o próprio conselho o próprio CAF certo? já decidiu que o que? eu vou até ler aqui o que o CAF mesmo já disse que o ato de registro da DI certo? no paradigma vem dizendo isso o ato do registro da DI é do contribuinte e assim não é possível concluir que tenha ocorrido algum procedimento de ofício antes da suspensão do débito logo a exigibilidade está suspensa e a multa carece de previsão legal para ser mantida conforme reforçado pela súmula 17 deste conselho inclusive há vastas decisões teve decisão também do conselheiro Pedro Rinaldi que eu vi que compõe como suplente esta terceira turma desta forma devido às elucidações que aqui o contribuinte trouxe através da pessoa da patrona deles certo? eu peço que seja desconstituído o auto de infração originário quanto a cobrança da multa de 75% essa multa de ofício das DIs que estão sendo guerreadas no presente momento obrigada a todos pela atenção a palavra relator do presidente aqui eu quero iniciar meu voto preciso iniciar meu voto pelo conhecimento vejo uma diferença fática que me parece ser relevante entre o recorrido e o paradigma no recorrido é reconhecida a inaplicabilidade da súmula CARF número 17 ao CARF ao caso porque foi considerado que a multa não é exigida quando a suspensão do crédito por medida eliminar e mandado de segurança ou contra ação verificando-se que no caso a DI não estaria coberta por decisão que suspendesse o crédito concluiu-se pela exigência da multa porém no caso do paradigma eu verifico que estava a DI apresentada quando o débito já estava suspenso por decisão judicial então a questão da DI ser ou não um procedimento administrativo do contribuinte ou lançamento equivalente é um óbito e dito o fato é que já havia no momento da DI uma decisão ou seja já estavam eram situações diferentes o que precisava ser trazido aqui o que precisava ter sido trazido aqui no meu humilde entendimento é uma decisão em que a decisão é posterior a DI e ela retroage aí eu teria uma divergência clara eu não vejo a diferença aqui portanto voto por não conhecer do recurso caso vencido eu passe ao mérito né o senhor gostaria de votar o conhecimento primeiro primeiro o conhecimento sim senhor doutor Andrada presidente acompanhe o relator doutora Tatiana acompanhe o relator pelo não conhecimento presidente doutora Alci bom relator doutor Jorge bom relator doutora Érica com o relator presidente doutora Vanessa estava olhando aqui presidente o recurso havia inicialmente também sido negado o seguimento na admissibilidade por outro fundamento mas com as razões expostas pelo doutor Luiz eu acompanho o relator também pela negativa de seguimento do recurso eu também nego provimento mais uma vez já o fiz lá atrás o doutor Robson tinha aceitado a grava mas continua achando que não deve ser conhecido então proclamando o resultado por unanimidade de vossos não se conheceu do recurso interposto pela fundação S.Q. Robson obrigado doutora Liliane Obrigada também Próximo item item 68 doutora Érica ver se tem qual outra item 68 recorrente fazenda interessado está forte mira e indústria classificação fiscal de mercadoria farei a convocação presidente foi retirado por excesso de alçada doutora antes né é em janeiro foi né é patrão já foi convocado presidente obrigado doutora doutora de alçada Bom dia. Doutor Rafael, bom dia. Bom dia, presidente. Consegue nos ouvir? Consigo sim, perfeitamente. Vamos jogar agora o item 68, recorrente Fazenda Nacional. Então, interessado em estar forte, Miller. Na altura, doutora Erika Costa Camargo Zeltran, com a palavra. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, doutora. Aqui, trate o recurso especial de regência, interposto contra o acórdão 34.02.06.3838222, 2019, pela Fazenda Nacional. Segue em mente. Classificação Fiscal de Mercadoria é serifar o enquadramento de propriedade da mercadoria, ônus na prova. Intimado da Fazenda, depois, o recurso especial de regência, suscitando a divergência quanto à forma de exoneração do crédito tributário, objeto do lançamento de ofício em decorrência da identificação errônea da mercadoria para fins de classificação fiscal, nulidade absoluta por uso material ou nulidade relativa por visto formal. O recurso especial da Fazenda foi admitido conforme o despacho de folhas 1.573 a 1.575. A contribuinte foi intimada e não apresentou contra-razões. É o relatório em síntese. Bom dia, presidente. 2.15 minutos. Sra. Conselheira, Srs. Conselheiros, nobre representante da Procuradoria, vou fazer só uma breve intervenção, requerendo o não conhecimento do recurso especial, que trata especificamente do vício de nulidade, porque o acordo, o recorrido, no caso, ele entrou na análise do mérito e julgou improcedente a autuação e não julgou nula a autuação. Então, entende-se aí com essas breves razões, que merece não ser conhecido o recurso especial, embora tenha sido admitido na primeira decisão. Muito obrigado. O recurso da Fazenda Nacional a ter prestido devem ser verificados se atendem aos demais pressupostos formais e materiais ao seu julgamento, conhecimento. Há diversos dados de respeito à forma de exonação do crédito tributário e objeto do lançamento de ofício em decorrência da identificação errônea da mercadoria para fins de classificação fiscal, nulidade absoluta por vício material ou nulidade relativa por vício formal. O acordo do recorrido é assim decidido. A autoridade fiscal utilizou a posição tarifária 3402-2000 com a alíquota de 15% de IPI para todos os produtos objeto do lançamento efetuado conforme consta no auto-difração. Em resposta à intimação fiscal, o sujeito passivo confirmou a posição 3402-2000 para o produto X, 14 banheiro, tal, 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 que indicou e para alguns produtos indicou a posição 3505-10-00 e para os outros produtos 3808-2010. O auditor fiscal responsável pelo procedimento em conclusão da diligência fiscal solicitada pelo DIJ concordou com classificações fiscais informadas pelo sujeito passivo. Aí eu até transcrevo aqui o que a diligência teve. Vou passar aqui para mais final. Conclui-se, portanto, que a autoridade fiscal no lançamento de ofício identificou erroneamente parte das mercadorias objeto do lançamento classificando-os no código 3402-2000 com a alíquota de 15% quando deveria ter utilizado a posição 3505-10-00 para o produto tal, conforme a própria autoridade confirma a informação fiscal. Não cabe à autoridade jogadora alterar os fundamentos da atuação fiscal. Modificações no critério jurídico adotados pela autoridade fiscal no exercício do lançamento, introduzidas em decorrência da decisão administrativa, também podem ser efetivadas em relação ao fato gerador posterior à modificação para o mesmo sujeito passivo, conforme dispõe o artigo 146. Por estar configurada a modificação no critério jurídico adotado no lançamento por parte da DRJ em enquadramento dos produtos tais, o crédito do tributário decorrente do lançamento relativo a tais produtos e sua retificação pela DRJ deve ser exonerado, valendo-se apenas para os fatos futuros com fundamentos no artigo 146. A Fazenda Nacional apresentou dois paradigmas. Nulidades, vice-formal, aqui está em meta, né? E o outro paradigma fala, vice-formal, cessamento ao direito de defesa, nulidade do lançamento. Como visto acima, o acordo recorrido decidiu no sentido de exonerar os valores lançados referentes a tais produtos aqui. Vou entender que não cabe à autoridade jogadora alterar os fundamentos da atuação fiscal, aplicando o artigo 146. Já o acordo paradigma decidiu somente, decidiu aqui que a indicação expressa no motivo da atuação é requisito legal e social para a verdade do auto de fração, que é exigido no artigo 142. E sua ausência, como ocorre em qualquer outro ato de administrativo vinculado da ASA, declaração de nulidade para impedir a oferiação da legalidade do ato praticado. Então, aqui, houve a nulidade do ato. Então, verifique, e o outro acordo indicado trata de matéria totalmente diversa daqui. Fala sobre IPR, que não tem nada a ver com classificação fiscal. Assim, entendo que os assuntos são totalmente diversos. Aí, analisando, então, todos os acordos recorridos, eu entendo que a Fazenda Nacional deveria ter apresentado paradigmas que confrontassem as razões de decidir o acordo. Principalmente para todas modificações no critério jurídico adotados pela autoridade fiscal no exercício do lançamento. pois os paradigmas indicados tratam somente se o vício é formal ou material e não tratando especificamente contra a aplicação do artigo 146 do CTN. Então, dessa maneira, eu estou negando conhecimento ao recurso da especial do Fazenda. Vou votar primeiro não conhecimento. Doutora Andrada. Presidente, eu acompanho a relatora quanto ao não conhecimento dos recursos. Doutora Tatiana. Bom, eu acompanho a relatora também pelo não conhecimento, considerando-se a classificação fiscal também. Doutor Luiz. Acompanho também a relatora, parabenizo pela profundidade, no caso, um dos paradigmas dizia também de classificação fiscal. Então, por esse motivo, foi dado o seguimento e aqui a gente pode entrar em maiores detalhes. A senhora foi precisa ao ver a diferença entre alteração de critério jurídico e falta de motivação. Essa diferença é fundamental e eu acompanho a relatora. Com a relatora, doutor Jorge. O processo da doutora Aé foi muito bem relatado e fundamentado. Ele é semelhante ao que nós julgamos ontem o item 2 da pauta e eu fui o relator. E a motivação, a discussão é a mesma. O alto de fração foi julgado em procedente e os paradigmas lá estavam de nulidade. Então, acompanho a doutora Aé pelo não conhecimento do recurso. Doutora Vanessa. Também acompanho a relatora pelo não conhecimento, presidente. Também acompanho a relatora, então o recurso foi não conhecido por unanimidade de votos. Muito obrigado, presidente. Uma boa sessão. Obrigado, doutora. Próximo item é a doutora Érica. Foi 70 e 71. Doutora Érica também. Pode chamar o patrônio, Tainá. Ok, presidente. São iguais, doutora Érica. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. A senhora consegue nos ouvir? Sim, senhor. Perfeitamente. Vamos julgar agora o item 70 na pauta. Provavelmente 71 também deve ser igual. Sim. Recorrente Polar Transposto do Aviado Interessado Fazenda. A palavra é a relatora da doutora Érica Costa. Bom dia, doutora. Bom dia. Aqui traje o recurso especial interposto pelo contribuinte quanto ao acordo 3402-006-220 de 2019. Com o seguinte e-mail. Trânsito aduaneiro, roubo de veículo transportador, não conclusão do trânsito, responsabilidade tributária. O roubo de veículo transportado de mercadoria que se encontrou sobre a aplicação do regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro não é evento excludente responsabilidade tributária do beneficiário do regime quanto à conclusão do trânsito em face da descansização do roubo, como o caso foi tuto ou de fósforo maior. Em fase do acordo, a procuradoria da fazenda não foi cientificada, mas não se manifestou. A contribuinte cientificada apresentou recurso especial sustentando de vigência justos por esse homem que diz respeito ao reconhecimento da ocorrência do caso por intuito ou força maior na hipótese de roubo de carga de mercadorias visando a exclusão da responsabilidade pelo pagamento de tributos incidentes e da multa aplicada. O recurso especial do contribuinte foi admitido conforme despacho de folhas 439 a 4443. A fazenda nacional intimada apresentou contrarnações requerendo que seja negado o movimento do recurso especial mantendo-se um acordo da turma CORE pelos seus próprios fatos jurídicos e fundamentos. É o relatório em síntese. Doutora, tem 15 minutos. Obrigada. Bom dia a todos novamente. Recorrente, conforme bem relatado, trata-se de um recurso especial, de uma autuação em razão de, não ocorrência, de finalização de trânsito aduaneiro pela empresa Polar em razão de que o veículo e as mercadorias foram roubadas por quadrilha fortemente armada. Em razão desse fato delituoso e da perda das mercadorias, a recorrente informou ao funding, a Receita Federal, no sentido do roubo apresentando a comprovação através de BO, além de outros documentos informados na época. Mesmo diante dessa situação, a fiscalização houve por bem lavrar o ato de infração, entendendo que o BO não é o documento apto a afastar a responsabilidade pelos impostos e todos os seus encargos, em razão do roubo da mercadoria. Em sede de impugnação e de recurso voluntário, a empresa não encontrou êxito na discussão em razão de que a turma julgadora entendeu que o roubo não é uma excludente de responsabilidade da empresa. E por isso a recorrente apresenta um recurso especial, na qual ela traz dois julgados da primeira turma do CARF, no sentido, numa situação similar, em relação a roubo de carga, onde nos paradigmas 2006, 67 e 2005, 4 anos final, a turma entendeu que constitui sim motivo de força maior o roubo e, dessa forma, afasta, exclui a responsabilidade da empresa transportadora pelos impostos incidentes nessa operação. Então, no recurso especial, a gente consegue demonstrar a similaridade dos casos, onde a gente apresenta no confronto analítico essa situação, que foi, e a semelhança entre os casos, foi a ocorrência desse caso fortuito, força maior, em razão do roubo incorrido pela empresa. Os artigos 591 e 595 do regulamento aduaneiro, eles trazem algumas hipóteses de excludente, que a empresa entende que se enquadraria nas hipóteses do 591 e 595, em razão da comprovação da hipótese de exclusão, através do boletim de ocorrência, lavrado pela autoridade policial. Então, os acordos paradigmas, eles demonstram a ocorrência de evento excludente, sob o argumento de que, ainda que fosse previsível ou não o roubo, a empresa não teria como impedir essa situação de perder as suas mercadorias, considerando a situação exposta. Então, em razão de todas essas circunstâncias apresentadas, serve-se a presidente para requerer o provimento do recurso especial, no sentido de afastar a responsabilização da bolar em relação aos tributos e encargos incidentes nessa operação de trânsito não finalizada. Obrigado, doutora. Com a palavra, relatora. Então, eu estou conhecendo, né, do recurso especial do contribuinte. Quanto ao mérito, inicialmente é importante trazer que a época dos fatos está vigente a seguinte norma no regulamento aduaneiro. A autoridade, né, artigo 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do artigo 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado, como responsável, demonstra a ocorrência do caso fortuito ou de força maior, que possa excluir sua responsabilidade. Parágrafo 2º. As provas excludentes da responsabilidade poderão ser reproduzidas por qualquer interessado no curso da historia. Posteriormente, houve alteração com o decreto 6759, de 2009, que contrapôs a seguinte redação. A responsabilidade pelo extravio ou pela avariato e mercadoria será de quem lhe deu o caso, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional no valor do imposto de importação. Artigo 664. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do artigo 660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado, como responsável, demonstra a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, que possa excluir sua responsabilidade. As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por qualquer interessado no curso da historia. Aí também isso consta também no decreto 810, de 2003, o transportador, quando consaltado, está via até a conclusão da descarga da metoria no local do recinto federário, observado, falando dos créditos. Responsabilidade do que se refere ao artigo 660 pode ser excluída em caso de fortuito ou força maior. Nisso, então, impedesse notória a existência de roubo de carga no país, sendo previsível e inevitável o roubo. Dessa maneira, no presente caso, me filia o atendimento do voto vencedor da Código Recorrido, que adota como razão de decidir. Como bem apontado pela decisão recorrida, a solução do presente legítimo consiste em examinar se o transportador beneficiário do regime do trânsito andaneiro pode ser imputado a responsabilidade tributária por estar a via de mercadorias durante o transporte, em fase da comunicação do roubo K, formalizada pela autoridade policial. Cito aqui a legislação toda novamente. Assim, recorrente em sua defesa, no argumento de que no roubo da mercadoria é noticiado no boletim de ocorrência, configuração, força maior, a qual se escolhe a responsabilidade. Então, resumindo aqui, né, esse aqui já é um entendimento até dessa turma aqui, já é, não é, esse aqui não é novo aqui, no caso tem boletim de ocorrência. Então, quando é apresentado o boletim de ocorrência, por si só eu já entendo que exclui a responsabilidade aqui, que é a boa-fé, né, da transportadora e tudo. Então, nesse caso aqui, eu estou dando o provimento aí para o especial da contribuinte. Resumindo aqui, para não adiantar também, né, porque é um caso recorrente aqui já na nossa turma com relação ao transporte, né, clube de carta. Muito obrigada. É, doutora Erika, só assim, não sei se você já corrigiu, mas no início do seu voto, você fala que acompanha o voto vencedor da corda recorrida. Aí você tem que alterar para voto vencido, ok? Bom, como a doutora Erika já reclinou, é situação bem recorrente, a gente tem decidido essa matéria, assim, um plano bem recorrente, o meu entendimento é diverso da doutora Erika, né. Eu, em resumo, vou ler o artigo único do ato decoratório interpretativo SRF nº 12 de 2004, em que consta que o roubo ou fujo de mercadoria importada não se caracteriza, como é verdade, caso for duro de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade. prevista não atender cumulativamente as condições de ausência de imputabilidade, ineputabilidade e restitibilidade. Sinto também o acordo da minha relatoria, o acordo é 9303-006-479. Nessa oportunidade não estava presente o doutor Valci, quem votou foi o doutor Demes, a gente decidiu para a maioria de votos em negar o aprovimento ao recurso da contribuinte, na época, vencidas as doutoras Tatiana, Érica e Vanessa. Esse acordo foi de março de 2018, doutor Luiz já estava, né. Então, mantendo esse mesmo entendimento, eu abro divergência com a devida vênia para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Oi, Tatiana. Bom, já é matéria conhecida, né, bem como colocou a doutora Érica, a doutora Andrada. Eu acompanho a relatora, considerando também as decisões dadas pelo STJ e até mesmo nas emendas, falando que como já é matéria já consolidada pelo STJ, né, o roubo de carga seria passivo, então, de exclusão, vamos dizer assim, da responsabilidade, né. Então, eu acompanho a doutora Érica. Acompanho a divergência, presidente. Muito bem, eu sigo. É, com a divergência. Muito bem, Jorge. Com a divergência, presidente, vou ter um processo semelhante no recurso, no Acordo 9303-009-407. Doutora Vanessa. Acompanho a relatora, presidente, eu tenho votos nesse sentido de que o roubo de carga constitui uma excludente da responsabilidade. A matéria é conhecida, acompanha a divergência. O STJ fica por maioria de votos, negócio, problema de recurso. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Boa apresenta do doutor Andrada. Doutora Érica, ele tem 71. Mesma coisa, doutor André. A gente foi lá, a rede da Sarfazena, mesma coisa? Mesma coisa, mesmo assunto. Então, por unanimidade de votos, recurso, problema de recurso, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Por maioria, por maioria. Por maioria, estou muito desatento. Por maioria de votos, negócio, problema de recurso, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Voto, vencedor, doutor Andrada. Obrigado, doutora. Ok, obrigada a todos, um bom dia. Extensão e acompanhamento agora. Ele tem 73, doutora Alcina, é fácil? Retorno, retorno do processo, foi pedido vistas pela doutora... Só falta o meu voto, presidente. Vanessa. Só falta o voto da doutora Vanessa. Tá, então vamos. Eu, do presidente, né? Ah, do presidente, desculpa, senhor presidente. E o seu voto está em falta. É. Obrigado, doutora. Não, pode chamar a advogada. Ok, presidente. E tem 73. E tem 73. E tem 73 da falta do senhor Lucas. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. E tem 73. E tem 73. Doutor Lucas, presidente, o senhor me escuta? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, tudo negando que eu me recupero, todos, doutora Maria. Pode dizer, por favor. Nesse caso, presidente, há discussão em relação à aplicação da multa por seção de nome do artigo 33. E há uma discussão se, para a aplicação dessa multa, que é 10% no dolo da mercadoria, haveria necessidade de comprovação da fraude e dolo. Que é o sentido dos paradigmas que foram juntados pelo contribuinte. Entendo que, sim, que há necessidade de se comprovar fraude e dolo para a aplicação dessa multa. Então, basta apenas que seja constatada essa seção de nome. Mas tem que haver o dolo nessa questão. E, por essa razão, que eu pedi vista dos autos para me ficar no processo os fatos que foram descritos pelo doutor Balciro. Mas, no momento da votação, para mim, não havia ficado claro se haveria essa intenção de acobertar o real importador ou não. E, durante a vista lenda, a descrição dos fatos no auto-intentração, para mim, ficou caracterizada essa intenção, digamos, tolosa do importador, de ceder o nome e ocultar o real importador. Primeiro que a GECOMEX, ela tem o objeto, genericamente, como está aqui no auto-intentração, representada terceiros em operações de comércio exterior. Não é, em momento, algum dos homens societários da GECOMEX, a vendida a postura de empresa como especializada em partes, peças e acessórios de automóveis. E as importações aqui efetuadas, que foram depois repassadas para o senhor João Pedro, foram especificamente para partes e peças de automóveis especiais, se não me engano, que ele é colecionador. Então, e outro aspecto importante é que, na maioria absoluta dos casos, houve uma brevidade entre a data do registro de entrada das mercadorias em estoque e a saída para o senhor João Pedro. E o fato de estar falando de empresa em São Paulo, no caso do GECOMEX, o comprador do Rio de Janeiro, e as mercadorias terem sido feito o despacho do aneiro de embaraço no aeroporto do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Então, são diversos fatos que foram corroborando essa intenção de realmente ocultar o real importador. Então, por base nisso, presidente, eu acompanho também o relator do caso. O meu contrário é o relator do aneiro de embaraço, então, com unanimidade de votos, negou o desenvolvimento do recurso. Esse é o resultado do recado. Perfeito, presidente. Tudo anotado. Eu te agradeço. Obrigado. Tchau, turma. Obrigado. Acorregamos a regalação. Eu vou te parar de uma viajar, ao que parece. Eu vou te encerrar a gravação, presidente. Eu vou te encerrar. Eu vou te encerrar.